Ele era para ser um agente secreto. Ele agora é um agente do Reino de Deus. Ele agora é um agente do Reino de Deus. E agradecemos, Senhor, pela vida do Pastor Lucas, Senhor. Tu me tens chamado para te servir. E agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Usa o Senhor como um instrumento vivo, Senhor. Fala através dele, Senhor. Aquilo que está no teu coração, coloca no coração dele e transmite-nos a nós. Queremos ficar de coração aberto para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em primeiro lugar é o Saúl. A Igreja, com a paz do Senhor. Vocês não podem ter a vontade de sentar. O Pastor disse que eu estava em Moscou. Mas eu passei em Moscou, não fiquei em Moscou. O Pastor disse que eu estava em Moscou, mas eu fui apenas por Moscou. Não me esqueci. Passamos de Moscou para a antiga DDR. E onde nós tivemos um tempo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu agradeço o convite que me foi dirigido na pessoa do Pastor Isaias. Por ter nos confiado essa responsabilidade no dia de hoje. Por ter nos confiado essa responsabilidade no dia de hoje. É claro que é uma responsabilidade enorme. Porque as quatro igrejas, elas se juntam. E então nós partilhamos essa Irmandade todos juntos. Agora ser encarregado também para trazer o banquete, o alimento. É uma responsabilidade acrescada. É uma responsabilidade acrescada. É uma responsabilidade acrescada. E caiu numa altura em que eu estava com alguma agenda de viagem. Mas ele disse, não, não vou desistir. Eu vou respeitar o convite do Pastor. Porque nós confiamos no poder do Espírito Santo. E então realizei as viagens que estavam na nossa agenda. É assim também que eu agradeço a igreja local aqui. A igreja mãe nossa, o vice-pado. De Hagen. De Frankfurt. Especialmente também quero agradecer a nossa igreja de Stuttgart. E também quero agradecer a nossa igreja de Stuttgart. Porque é a primeira vez que eu não viajo com a Grupo. É o primeiro vez que eu não viajo com a Grupo. Eles vêm de Stuttgart toda a vida em Berlim. E hoje nos encontramos aqui. E agradeço porque conseguiram se organizar e esperar que o bom número. Que vocês se organizaram e se representaram. Não conseguimos desta vez trazer o autocarro. Porque estavam meio divididos. Mas temos aqui o bom número. Amém. Também trago o abraço do meu filho que fui visitar lá em Berlim. E, pela graça de Deus, estamos aqui. E, por graça de Deus, estamos aqui. E, por graça de Deus, estamos aqui. E, por graça de Deus, estamos aqui. Bom, como o pastor já disse, o pastor faz parte da minha vida cristã. E, por isso que eu vou fazer este convite agora. Normalmente, eu sempre que eu ministro em algum lugar. Eu gosto de ver primeiro o Movoa, a ganhar força. Para decolar. Mas é tudo aquilo que é a memória dos nossos avós, né? Eu sei que muitos aqui... Eu não sei se há pessoa maravilhosa com os avós. Eu não sei. Gente boa com os avós não existem. E eu tenho um grande legado com os avós. E quando conheci o pastor Isaías... E quando eu conheci o pastor Isaías... E quando eu ouvi que ele cantava muito bem... E quando eu ouvi que ele cantava muito bem... Eu perguntei o hino que eu ouvia também do meu avô já há muitos anos. E quando eu ouvi que ele cantava muito bem... E o pastor conhecia esse hino. E eu lembro de cantar com o pastor e o pastor e o Estevão. E eu lembro de cantar com o pastor e o Estevão. E eu lembro de cantar com o pastor e o Estevão. E eu lembro de cantar com o pastor e o Estevão. E eu conheço esse hino em português e também na língua maravilhosa do mundo. Eu conheço esse hino em português e na língua maravilhosa do mundo. O que é um mundo eu canto, que já conheço, é o que diz. Múlhé e o ló-lhé-ngé. E múlhé e o ló-lhé-ngé. E vou sondeir a Jesucristo. Múlhé e o ló-lhé-ngé. Vitória... Temos a vitória. Temos a vitória... E o sangue, o sangue de Jesus Cristo... Irmãozada, Vitoria Sangaú, Mueonilela, Voele Mauacandu Em português diz Resplandeça as nossas luzes Da estreia através do escuro do mar Por nas trevas do pecado Almas poden afragar Tu também sou louvera Acendei as velas, tá bom? Es geht hier um, dass das Licht Jesu in uns leuchtet Und dass man aufpassen muss, dass man in der Sünde nicht rechnet Mais tremendo Mais tremendo Mas desta vida Perco está a perdição Aos incantos na vida antes Quem trará a salvação? Resplandeça as nossas luzes Através do escuro do mar Pois nas trevas do pecado Almas poden afragar Sempre brilha em graça imensa Rico amor do eterno Deus Toca a nós Toca a nós Mostrar o rumo Na viagem para o céu Resplandeça as nossas luzes Resplandeça as nossas luzes Através do escuro do mar Pois nas trevas do pecado Almas poden afragar Nuvens Nuvens de paixão mundada Ouço escurecem o sol Ergo grito do perito Alças luzes no farol Resplandeça as nossas luzes Através do escuro do mar Pois nas trevas do pecado Almas poden afragar Os errantes incensatos Que ao perto divinal Em Jesus A ver o abrigo Do furor do tempo irá Resplandeça as nossas luzes Através do escuro do mar Pois nas trevas do pecado Almas poden afragar Noite eterna se aproxima Neve o abrigo Nem se aproxima Noite eterna se aproxima Na viagem para o céu E vive o abrigo Que ao perto divinal Estão aqui por dentro Inse o abrigo do pocado Se aproxima O abrigo do pecado Resplandeça as nossas luzes Através do escuro do mar Através do escuro do mar Pois nas teclas faz o pecado E almas pobres não fralhar Tu também se onovela E covinti maqueto Sangao, me onyelela Como ele é malacado Amém! Graças a Deus! É bom! Eu sei que a irmã Mirella também tem lembranças tremendas de suas avós. É lindo, é lindo! É bom quando as pessoas deixam um bom legado. É bom quando as pessoas deixam um bom legado. Amém! Minha cunhada, ela que veio agora de Angola Ela fica muito divertida quando ela me vê eu a falar A minha esposa não sabe falar, o mundo Mas ela fica muito divertida ouvir eu Quando quer fazer algumas gracinhas eu falo o mundo Ela me dá força Ou a viagem já está carregada agora. Amém! Amados irmãos Era necessário que eu diminua O Senhor cresça Porque o Senhor conhece a necessidade do povo Você é que conhece cada um de nós como saiu em casa Você é que conhece qual é a necessidade de cada um de nós Eu somente vou ser um canal que Deus vai usar Mas Jesus já sabe o teu problema Jesus já sabe a tua necessidade Jesus já sabe tudo E você vai sendo aqui alegre Talvez a gente está precisando daquele culto Pulamos É bom quando isso acontece Mas Deus fala de qualquer maneira Mas Deus fala de qualquer maneira Às vezes fala no nosso silêncio Eu gosto muito daquela linda que diz assim No silêncio do meu coração Tento encontrar Algo muito bom Amém? Aleluia! Nós encontramos também No silêncio coisas muito maravilhosas Se talvez você não tire o pé do chão hoje Não se arrependa Deus vai falar da outra maneira Há um momento que nós ouvimos a voz de Deus Vibramos somente assim Não tiramos o pé do chão Mas a gente vai gigante Gingamos, gingamos Amém 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 Sempre dá tempo A palavra que eu trago Que tem sido de bênção pra mim E tenho certeza que também poderá bençoar Os irmãos aqui E o tema que eu trago Já que o pastor Zéia disse que seria um culto evangelístico E nós estamos Estamos habituados Quando se fala do culto evangelístico Talvez vamos logo naquele capítulo Dos atos dos apóstolos A gente não fala do pentecoste E encher-se do Espírito Santo Ser minha testemunha Mas podemos falar também De um culto evangelístico Em várias dimensões Eu tenho a noção que o melhor evangelismo comece de nós Eu tenho a noção que o melhor evangelismo comece de nós Eu tenho a noção que o melhor evangelismo comece de nós Da ideia de casa Eu algum tempo disse o seguinte E eu vejo que afinal de contas Todos nós que observamos alguma conduta Dos evangélicos Não Mas são aqueles que procuram confundir a autenticidade Eu disse Se não amasse Jesus Era difícil amar os evangélicos Devido certas coisas que surgem no nosso meio Mas o amor de Cristo nos susta Amados Eu não sou a favor de um tipo de evangelismo comercial Eu não sou a favor de um tipo de evangelismo comercial Eu não sou contra também Enchimento de estádios Mas isso leva a algum sentido comercial Mas se você não fala muito Então não me diz muito Então não me diz muito O evangelismo de Cristo O evangelismo de Cristo É aquele que está atento à necessidade À preocupação E a alguém que está ao nosso lado Por isso que o nosso tema hoje Então, o nosso tema hoje é ajudar os outros a vencer. Help os outros a vencer. Ajuda os outros a vencer. Help os outros a vencer. Este evangelismo é a bota. Amém? Irmãos, quando a palavra des leitura dos apóstolos diz, primeiro começar em Jerusalém, em Jerusalém, depois vão para outro lado. E depois vão para outro lado. E muitas vezes. E muito tarde. Obrigado por aqueles que têm sentimento de Afrika. Obrigado por você que esse sentimento, essa empatia do continente Afrika. Muitos vão lá, para buscar alguma forma. Mas muitos vão para Afrika, para ser conhecido. Alguns vão lá, para ter lugar na mídia. Vê lhe ir lá para ir para as mídias. Talvez. Vai blindar. Não está precisando de você. Vai blindar. Estou falando lá da cidade. Talvez, por vai blindar. Talvez, por vai blindar. Talvez, mãe, que esta está precisando de você. Talvez, por mais castel de mim. E você salta. E tu springes. E tantos, tantos, que precisam da tua ajuda, para que possam vincere. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Vou buscar o exemplo de um homem que eu gosto de acompanhar a vida dele. Eu vou mostrar um exemplo de um homem que a vida dele tem muitas coisas em comum com nós. Quem é Abraão? É Abraão. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. Versículo de número 12. Podem ficar de pé. Porque agora vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? Gênesis, capítulo 14, versículo de número 12. Esta Mousa 512. É muito fácil de encontrar, não é isso? Está bem. Glória a Deus. Diz assim, aqui a palavra. Também tomaram a Lô, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapou e contou a Abraão, o hebreu. E ele habitava junto dos cavalhais de Moré e Amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pôs Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e perseguiu até Dã. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Lô, seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Até que a palavra de Deus. Amém. 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 E por isso que eu trago este personagem de Abraão Nesse tema, ajude os outros a vencer Nós sabemos que Abraão e Loh Eles começaram a desenvolver os seus bens materiais Tanto o tio como o sobrinho estavam ficando ricos Porém essa riqueza depois começou a criar contendas entre os seus trabalhadores E nós vemos este lindo personagem de Abraão Ele aparece numa decisão crucial, uma decisão determinante para os dois E ele começa e se handelt sem pensar nisso Ele diz, sobrinho, não é bom que nós vivamos em contendas Ele diz, sobrinho, não é bom que nós vivamos em contendas Ele diz, sobrinho, não é bom que nós vivamos em contendas É necessário que nós arranjamos uma solução passiva É hora de ter um abcão Amém? Amém E desta feita, nós vamos ter que nos dividir E assim diz, ele diz, nós precisamos nos dividir Nós precisamos nos dividir Porém a nossa divisão vai condicionar alguma atitude E esta traição, esta traição, vai ter uma decisão Se você decidir Por onde você vai Se você escolha a esquerda, eu vou para a direita Se você escolha a direita, eu vou para a esquerda Se você escolha a direita, eu vou para a esquerda Se você escolha a esquerda, eu vou para a esquerda Ele teria dito, olha, acabou esse negócio de problema entre nós e os nossos trabalhadores. Ele teria handelar e dizer, ele acabou com as estrelas. Você vai para lá? Você vai para lá? Eu vou para lá. E eu vou para lá. E acabou o negócio. Mas Abrão tinha o coração de ajudar. Mas Abrão tinha um coração de ajudar a vencer, para vencer. É claro que nós aprendemos também com esse comportamento, com essa atitude. Nós aprendemos com essa comportamento. Primeiro nós vemos que ele escolheu logo um lugar lindo, verde, Campinas. Nós gostamos logo aquilo que já está pronto. Nós gostamos logo aquilo que já está pronto. Mas não tudo o que parece. Não tudo o que parece. Amém? Hoje, hoje, estamos neste país lindo. Se nós consultarmos aqueles idosos, e agora alguns estão com oitenta anos, outros com noventa, não falam da Alemanha como nós falamos agora. Nós falamos agora. Amém? E Lot tomou a sua decisão. E essa decisão foi dele, não foi de Deus. E Abrão esperou a decisão de Deus. E Abrão esperou a decisão de Deus. E Abrão esperou a decisão de Deus. Onde é que nós vamos chegar, Amado? Nessa escolha de Lot, aconteceu muitas coisas. Primeiro ele foi encontrar um povo que estava envolvido no pecado. Um povo que não se identificava com a linhagem dele. Um povo que não se identificava com a linhagem dele. Ele não confrontou este povo. Ele não foi se conformando. Ele foi se conformando. Ele foi se conformando. Ele foi se conformando. Ele foi se conformando com a linhagem dele. Ao ponto de permitir que as suas filhas também se casassem com aquele povo. E ele foi se conformando com a linhagem dele. Ele foi se conformando com a linhagem dele. E na primeira escolha. E naquela escolha. E naquela escolha. E aconteceu outra tragédia. E aconteceu outra tragédia. E aí, entre o tio e o sobrinho. Pelo menos, entre o ombro e o ombro, não tiveram um momento muito bonito de poder se separar. Não foi bonito como vocês se treinaram. Mas quando aquele escapou desta ocupação, desta invasão. Mas ele se tornou a Abrã. Ele se tornou a Abrã. Ele veio para Abrã. Diz na Bíblia que ele não acabou de contar tudo. E Abrã não falou que ele disse. A Abrã tomou logo a atitude. Ele foi se tornando. A Bíblia diz que ele organizou 318 dos seus. Certo? para poder agir e libertar e todos que estavam lá o que nós vemos aqui, irmãos? Abram, ele apresenta com a atitude de ajudar alguém Abram não olhou no passado de Lod Abram podia dizer, esse menino é muito curioso Ele é muito teimoso Ele foi precipitado a decidir Agora ele vai sentir na pele É bom que ele aprende Eu não vou fazer nada por ele Eu fico aqui Porque ele começou as camadas Agora está vendo o que acontece com ele Abram não fez isso Logo ele agiu Porque Abram sabia que as minhas promessas São promessas da minha família São promessas do meu povo São promessas do meu povo Ele não pertence estar na mão dos inimigos Eu vou agir Eu vou ajudar ele para vencer Diz que Abram arrancou com seu exército E orientou com poder Pegar esses inimigos E ele organizou Como ele a feira Ele sabia que eles foram direção A Damasco Ele sabia que eles foram direção A Damasco Diz que ele organizou Organize um assalto A noite E ele organizou um golpe A noite E na noite Consegue Libertá Amém Se nós estamos a falar do Evangelismo O Evangelismo é levar a palavra Que liberta quem está cativo Evangelismo é levar a esperança Para quem não tem esperança O Evangelismo é para dar vida Aquele que não tem vida E esse sentimento Só envolva aquele que ama Só envolva aquele que ama Aquele que não ama Ele fica sossegado Mas aquele que ama Ele diz Não Vou abrir mão Pela minha família Mas aquele que ama Ele diz Eu vou abrir mão Pela minha família Eu quando estava O pastor me falou Já duas semanas E o pastor Ele disse Eu estava estudando A vida de Abram Eu estava estudando A vida de Abram Isso cultivou em mim E isso Em mim Eu disse Ainda como um menino É muito atrevido Nas suas decisões Você é um adulto Que ainda é muito rápido E eu vou outra vez Eu vou outra vez Saber onde ele está Por que não fui eu Quem escolheu o destino de Berlim Porque eu não fui Berlim Foi a aventura dele Mas sempre o pai vai pagar Amém E vamos ter este amor Na palavra de Deus Abraão não disse Olha Lobe é o problema dele Abraão não disse Abraão não disse Lobe É seu próprio problema Ele está misturado Com aquele povo Que não nos pertence Ele coabitou com eles Agora vai pagar o preço Pastor Isaías disse muito bem E o pastor Isaías E o pastor Isaías disse Amor Simão Amor Simão Amor Simão Amor Simão Amor Simão Amor Simão Se Deus Deus sabe por que Ele fez isso Deus sabe por que ele fez isso Deus sabe por que ele fez isso Você sabe que no meio Há um motivo Um motivo de que ele fez isso Não tivesse isso Profeita seu profetado Nós não somos mensageiros Da desgraça Nós somos mensageiros Da palavra Nós somos mensageiros O que transmita o amor em nós E não a previsão A previsão A previsão A previsão O que você não faz isso Se não Você amanhã é o amor Tu não E o que você está morto Deus A Bíblia diz Nas cartas de Moisés As coisas Encobertas São para o Senhor E as encobertas São para nós O que é encoberto Para nós O que é encoberto Para nós É amar É ter boas ações Para o nosso Agora Estas felizes Agora Estas felizes Estas felizes Jesus Estão procurando Seremos Amém 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 Coisas Encobertas É para Deus As coisas Encobertas São para Deus E as encobertas São para nós E as coisas Encobertas São para nós E o que é encoberto Para nós É o que é encoberto É o amor de Deus É estar atento A sua volta Quem está precisando Da tua ajuda Estar atento Quem está sofrendo Porque não está Se beneficiando Do toque de Deus Por que é encoberto Por que é que a gente Está procurando Aquilo que Não nos Compete A nós A vida de Jesus Ele Diz Só o Pai Sabe O que eu sei O que é encoberto Para mim É dizer ao Tito Tito Vamos ficar fiel A Deus Nós vamos Dei O que é Nós não sabemos Nós não sabemos Quando o Senhor Chega Quando o Senhor Chega Vamos vigiar Meu irmão Vamos vigiar Vamos vigiar A gente está procurando Do ministério na igreja Versoam 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 Nunca Acontece Porque a nossa igreja Graças a Deus Está bem instruída Porque a nossa igreja Graças a Deus Está bem instruída Porque a nossa igreja Que ministério que eu tenho Pastor E as pessoas E as perguntas Was für um dienst Soll ich ausüben Irmão Lucas Oder Lucas O meu ministério Que eu tenho Você tem De obedecer a Deus Grande Ministério De obedecer O maior ministério De Abraão De obediência Amém O maior ministério Pastor Alex É de obediência E Segundo os estudos Revelam Que Law Ou de Die Bibel De obedecer Perdeu tudo Alles verloren E Abraão Ganhou tudo Amém Por sequência Da obediência É por isso Que nós Não colocamos Primeiros Milagres À frente Colocamos O reino De Deus À frente Porque a Bíblia Diz Buscai Primeiro O reino De Deus E a sua Justiça E todas As coisas Vos terão A Crescita A Bíblia E a Bíblia E nós Sabemos Através Da palavra De Deus E nós Sabemos Através Da palavra De Deus Que não houve Na terra Que não houve Homem Rico Como Abraão Na sequência Da sua Obediência Das war Die Konsequência Des Gehorsams Cura Abaixo Verde Como Nice Para Procurador Ministério Obedecer A Deus Hör Auf Dein Dienst Zuzug De Gehorsam De Mera Por isso Que eu fico Alertico Quando Alguém Vem Meu Ministério Azeite Viva Que isso Meu Ministério É Água do Rio Jordão Meu Dienst É Wasser Aus Jordão Não Precisamos Nada Dis O nosso Maior Ministério A palavra De Deus Eu Tenho Falando Lá Na nossa Igreja Meus Amados Não Importa O tempo Que você Se encontra De doença De pobreza De fraqueza Espiritual Ou Schwach O grande nível Espiritual Ou O grande Geist Há duas Coisas Em todos Esses Momentos Que não Pode Se ausentar Na tua Vida É a Oração É a Palavra De Deus Porque se você está fraco Espiritualmente Quem vai te levantar É a palavra Se você está bem Espiritualmente Quem vai Transbordar a tua Alegria É a palavra É por isso que o salmista diz Que nesta palavra Nesta lei Medita Nela dia E Para que te vá Meditir Em seu Wort Tag E Que estás fruto No tempo Para que te vá Para que te vá A liga Amém Amém Devemos ajudar Os outros A vencer Nós Devemos ajudar A vencer A vencer Lovamos a Deus Pela Preocupação Da nossa igreja E louken Gott Dass er Dicou Nossa Igreja Nossa Aqui Tá bom Dicou Nossa Gemeinde Stuttgart o encontro de hoje talvez nós não estamos dar o valor merecido deste encontro é um encontro importantíssimo porque isso revela que a igreja está preocupada, está interessada que haja vitória nem essas quatro igrejas porque se não houvesse esse interesse, a gente ficava cada um no seu lugar nós queríamos trabalhar independente lá, seu pastor Isé sabendo o que lá vai enquanto aqui está enchendo a caixa e tudo, daqui a pouco aí falo para o meu presidente pastor, nós queremos ser autônomos porque... e depois dizem-me o que eu quero ser autônomos quê? autônomos, de que? autônomos, por quê? autônomos para que? espirituálle ou finançálle? A vitória é nossa vitória 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 Por isso estamos aqui Prestarmos atenção Como podemos ajudar a vencer O irmão Alexi Como podemos fazer a vencer O irmão Duarte Carias Em Frankfurt Como podemos ajudar a vencer O irmão Duarte Carias Como podemos ajudar a vencer Amados Nós não devemos nos alegrar Com os fracassos dos outros Abraham não quis isso não Não pertence à promessa do Senhor E noto é meu povo Não Assembleia Geral É isso é um negócio de Vizpá É porque Vizpá está interessado Vizpá está interessado Ver o sucesso de cada igreja Vizpá está interessado Vizpá está interessado Ver o sucesso de cada igreja Eu louvo a Deus por isso Porque esse é o sinônimo Esta reunião é o evangelismo Porque vamos sair aqui Com uma visão mais ampla Da nossa igreja Podemos perspectivar melhor Para o próximo ano Eu louvo a Deus Porque quando nós queremos Ajudar alguém É por isso que temos A escola dominical É porque ela consiste Para levantar Eu não tenho vergonha De dizer isso Porque todos Quase todos Sabem como eu nasci Espiritualmente Eu não passei No Instituto Bíblico Eu não fui no Instituto Bíblico Eu não fui no Instituto Bíblico Sabem qual é a minha escola? Wisst ihr, qual é a minha escola? O Instituto Bíblico Do irmão Lucas Mateus O Instituto Bíblico Lucas Mateus É a escola dominical É a escola dominical É a escola dominical Até hoje Eu não abro mão Da escola dominical Graças a Deus Eu um dia Passando pelos livros Aí me deparei Com o testemunho Do pastor Silas Malafaia Ele disse A minha escola Ele disse Que a melhor escola Que ele tinha É a escola dominical É a escola dominical Quando a professora Quando a professora Mandava muito capítulo Ele disse Que ele Que ele aprendeu E tudo o que ele leia hoje E tudo o que ele leia hoje É a base A base É a escola dominical Irmão Este professor Ensino Homens A vencer Essa professora Lhe leia hoje Lhe leia hoje A vencer Pegou na mão Para levantar Ele tomou a mão E o que ele A vencer Como é que nós Podemos ajudar A vencer Como é que nós Podemos ajudar A vencer Aleluia Irmão Para que nós Possamos Ter aquilo Que nós queremos Damit wir das Haben können Was wir benötigen Ou was wir wollen Devemos ter O desejo Devemos De ver os outros Um Die anderen Zu sehen A ter Aquilo Que eles querem Den Wunsch Verspüren Dass Die anderen Das Bekommen Was Sie Möchten Um Hier Uma Equipe De Alpinistas Eines Tages Waren Einige Bergsteiger Eles Estavam Subir Na Montanha Sie Stiegen Gerade Auf Den Berge Auf Estavam Pelo Meio Da Montanha Und Sie Waren Auf Der Bitte Des Berges E Logo Caio Uma Tempestade Muito Fort Und Ein Rosas Sturm Mas Estavam As Seis Horas Faltava Ainda Seis Horas Para Chegar On Top Da Montanha Und Es Fehlten Aber Noch Sechs Stunden Bis Sie Zur Spitze Des Berges Kham Tavam No Se Estavam Pela Metade Mas Contavam Subindo Aber Als Sie Aufstiegen Fanden Outro Alpinista Desmaiado Fanden Sie Einen Anderen Bergsteiger Der Schon Undmächtig Waren Pelo Caminho Auf Dem Weg Und Alle Sagten Du Kannst Nicht Stehen Bleiben Wenn Du Stehen Bleibst Stehst Du Mit Im Tens Que Continuar Wir Müssen Weitermachen Und Viele Sind An Im Vorbeigegangen Und Einer Von Dieser Gruppe Er Hat Es Nicht Geschafft Passar Und Deixar Aquela Person In Aquelas Konditionen Er Hat Es Nicht Geschafft Diesen Mann Hinter Sich Z Lassen Er Paró Er Stehen Gebiere Hat Den Mann Genommen Der Halb Unmächtig War Sein Herz Hat Schon Wenig Geschlagen Er Hat Versucht Zu Helfen Das Was Er Konnte Und Hat Eine Entscheidung Getroffen Und Ich Werde Nicht Weitermachen Ich Werde ihn Mitnehmen Und Wieder Zurück Und Er Nahm Diesen Mann Und Fing An Herab Z Steigen Und Kam Unten An Und Es Kam Die Ärzte Und Sie haben Beide Und Er Sucht Und Er Zeigte Zudem Der Den And Gerett Hat Schau Mein Lieber Du hast nicht nur Ein Leben Gerettet Du hast Zwei Leben Gerettet Porque Eu Encontrei No Teu Corbe Se Você Avanz Se 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 Então Ele Salvou O Outro E A Sua Propri Vida Amin Queridos Como Nós Podemos Ajudar Alguien Vencer Devemos Partilhar Também As Nossas Influencias Devemos Partilhar O Noss Testemunio Devemos Unser Zeugnis Teilen Talvez O Teu Testemunio Vai Ajudar Alguien Que Pense Que Ele Está Na Pior Situa Situação E Essa Pessoa Se Levanta Dessa Person Steer Auf Sabe Que Há Uma Moda Alguns Que Sou Candidato Testemunio Daquilo Que É Aparentemente Positivo Ville Volem No Zeugnis Geben Vão DEM DING DI Positiv SET Mas Muit So Geine Aber Ville Por Ouvir Alguien Que Foi Drogado E Hoje Christ Imagina Se Ficasse Caladinho Se Não Havia De Saber Que Teus Drogados São Transformados Então Partilha Teus Experiências Falando Das Experiências Amados Irmãos Todos Nós Focamos Na Vida De Paulo Escreve Novo Testamento Sabe Paulo Precisou De Alguien Para Chegar Nod Chego Paulo Brauchte Alguien Como eu Aqui Precisa Do Tit Porque Paulo Não Foi A vida Toda Cristão Ele Foi Saulo E Nisso Foi Perigoso Persegui A igreja Er Hat Die Gemeinde Verfolgt Er Hat Die Christen Schlecht Behandelt Até Jesus Apareceu No Caminho Caminho Damasco Auf Dem Weg Zu Damascus Er Foi Alcançado Pela Misericorda De Deus Mas Muitos Christer Daquele Tempo Já Conheciam Saulo Aber Viele Christen Dort Kannten Saulus Schon E Começaram A Duvida Da Konversão De E Fing An Zu Zweifeln Ob Er Wirklich Konvers Er Entrava No Disci Disci Cabe Com Er Ist Und Er Tut Nur So Und Wird Uns Jetzt Alle Nehmen Und Gefangen Nehmen Wisst ihr Wer Nicht So War War Nicht So Er Ist Aufgestanden Und Hat Sein Gesicht Gezeiht Wir Finden Das In Apostelgeschichte Vers 24 Ungefähr Er Hat Sich Dahin Gestellt Und Hat Dadurch Den Erfolg Paulus Eingeleicht Denn Wenn Er Nicht Aufgestanden Wäre Paulus Limitiert gewesen Er Helfe Jemandem Zum Willen Und Er Hat Paulus Und Damit Er Sieger Sein Konnte Wie er war Paulus Muitos Veja Que A Vitória De Paulus Automaticamente A Vitória De Bar Es Auch Der Sieg von Paulus Quando você está em cima, nunca se esqueça de estender a mão para baixo. Eu estou no lugar que estou. Não esqueço de meus amigos. Há momentos que eu falo que é uma coisa da nossa vida, da brincadeira. Porque se você soube, depois começa a mudar de voz, começa a mudar de andar, a gente quando, talvez, quer atingir um nível espiritual, pensa que também é por mudar de palavra de Deus. Você pode ser um bom cristão. Eu falo agora mesmo, está tudo bem. Tudo na paz do Senhor. Amém? Curtir a vida. Das Leben genießen. Cristão. Das christliche Leben genießen. Simples e pura. Einfach und rein. Amém? É isso. Que melhor evangelismo. Não é mudar de voz. Não é mudar de voz. Não é mudar de andar. Você já viu como é que os padres a cara mudam? Não é porque eles querem. Não é porque eles querem. Eles tragam algo que Deus colocou n'eis de alegria. E depois ficam para essa comida. muito, muito saco de limão ou muito saco de sal o Cristo livre, Jesus Cristo é livre um freio em Cristo em Jesus é um freio em Cristo você tem para dar um abraço a quem o homem não dá se você assistiu um líder que tirou assim ele me abraçou para orar para mim e também este guia mão ele me abraçou a minha mão eu sou ungido de Deus Jesus não mandou em momento nenhum dizer isso assim colocando alguém inferior Jesus Jesus não mandou ninguém herunter de Jesus amém os discípulos perguntaram Jesus Cristo e os juros perguntaram Jesus, o que você faz? Jesus disse, deixa eu sempre para você ele disse, eu deixo um exemplo, um exemplo amém amém simplicidade simplicidade amém quem está precisando de um abraço não recebe um abraço quem está precisando de um abraço não recebe um abraço quem está precisando de um abraço recebe amém 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 e se você não aceita amanhã mora amanhã tem uma cidade que está precisando de um abraço deixe isso para lá isso é de Deus ora para o camarada amém Deus obra ele é precioso ele é obra de tuas mãos amém ora em vez de fazer ameaças Peter, a gente está sob a droga pastor, são esses evangélicos malucos já dá uma sentença se Deus cuidou disso deixe isso nas mãos de Deus eu continuo dizendo o nosso lugar os da minha igreja já sabem disso o nosso lugar não é de juiz o nosso lugar não é de advogado Deus não precisa ter advogado o nosso lugar de testemunhas amém o nosso lugar de testemunhas amém o nosso lugar de testemunhas conquista gente com a tua maneira de ser amém amém é arreiche dimensão com a tua arte e a sua maneira você deve falar um pouco do montagem montagem é assim que se diz esse prato alemão falca falca porque depois dessa conversa depois dessa conversa pode vir uma conversa boa de Jesus e depois dessa conversa vem um monte de conversa sobre Deus porque sabe crente conversa é só a mesma coisa quase sempre na mesma tecla enche o saco é assim que se fala no Brasil e eu não vou nesse negócio não mas quando apanham um cristão normalmente falam quando você fala um cristão que se fala um cristão eu não pensava que afinal você fosse assim eu vou conhecer já você igreja entro no universo da pessoa qual o universo dele? é bola fala um pouco da bola vem no tema da pessoa quando tem não quer falar da bola não é o cristão você não pode trazer da bola para cristão falando descobre o universo daquela pessoa em tecla dos universos diz a pessoa amém aleluia termino quando você sobe estenda a tua mão minha irmã pega nessa mão eu subi agora você pega você estende também a tua mão quem vai pegar aí? amém quando você sobe e deixa a tua mão não termina a corrente e é muitos que transformam o seu cristianismo em exclusividade eu sou salvo se for aquele que gosta de gravata como eu então eu estou na igreja porque olha você está na igreja não é porque você é melhor que os outros você se recorda do Senhor trata bem aquele mesmo que não põe a gravata não põe outra coisa veja ele como filho de Deus precioso amém nessas duas experiências daquele que não avançou porque queria ajudar uma vez uma firma terminou por aqui uma firma enviou uma funcionária para que ela fosse habilitada naquela especialidade nova na firma então ela foi ela aprendeu e voltou para sua empresa e ela voltou para sua firma sabe o que aconteceu o que aconteceu não contou absolutamente nada não contou nenhuma informação a ninguém não contou nenhuma informação e sabe o que estava por detrás disso sabe o que estava por detrás disso é que ela receava se eu passar se eu passar se eu passar a minha experiência alguém eu posso estar no risco que esta pessoa será promovida acima de mim e sobre mim e essa não estende a mão e essa não estende a mão ficou assim se eu fico à frente da irmã aqui assim ela nunca vai perceber nada de mim enquanto nós crent estamos assim domingo sonntag carro igreja acabou o culto o culto o culto quarta fé igreja estamos assim depois talvez culpamos os pastores que não vem mais ninguém na igreja como é que está a tua mão está assim então jovens talvez você já não usa nossa maneira de evangelizar mas tem aquelas novas tecnologias que até os nomes são difíceis de dizer whatsapps e every day não sei usa convida alcança a geração do teu universo é é é é é é é amém amém pastor Obrigado.